Então vem comigo instalar a lava e seca, gente. Eu vou deixar o link aí na descrição de onde eu comprei a minha lava e seca, já tem o unboxing dela aqui e também o vídeo explicativo de como lavar. Esse vídeo era pra ter saído antes, porém eu tava muito ocupada, gente, não tive tempo de postar. Então, antes tarde do que nunca, né? Então, gente, pra instalação da máquina, você tem que ter a tomada, tá? Se sua tomada não for de 20 amperes, você tem que fazer a troca, tá certo? E isso aqui, pra colocar na hora de fazer a ligação da mangueira, tá? Meu esposo vai já trocar a tomada aqui, que a nossa aqui tem de 10 amperes, e a gente também já tem essa entradinha aqui pra máquina, tá? Se não tiver, tem que colocar. Ó, gente, a entrada da tomada, ela é de 20 amperes, tá? Então, você tem que comprar uma compatível com a sua tomada, dessa aqui, ó. A nossa é de 127 volts, e não vai entrar nessas entradinhas finas. E não bota beijamin, gente, que pode ser que queime a máquina de vocês, tá certo? Não bota adaptador, porque ela puxa muito, então pode acabar derretendo o adaptador e queimando a máquina de vocês. Eu não quero isso, né? Eu tava na dúvida, gente, se ela vinha com essa mangueira e vem, né? Graças a Deus. E também, gente, aqui atrás, aqui atrás da máquina, ela vem quatro parafusos, que esses parafusos aqui, eles vêm pra ela no transporte, né? São parafusos de transporte pra poder transportar a máquina. Então, vocês têm que tirar esses parafusos aqui. São cinco. Um, dois, três, quatro e cinco, tá? Não pode deixar esses parafusos aqui, porque senão sua máquina vai ficar sambando, fazendo o maior barulho aí, e você vai guardar esses parafusos pra quando você for viajar, fazer uma mudança, que você precisar levar a sua máquina, você bota de volta, tá bom? Não joga fora isso. E vem também uma chavinha pra você tirar esse parafuso, tá bom? Não se preocupa. Abrindo ela, aqui dentro vem o manual, ó, e vem também a mangueira, a mangueirinha que eu falei pra vocês que vem, e vem também aquele tapa-furos pra colocar naquele buraquinho do... De onde vai ser tirado os parafusos. E também, gente, vem a chavinha, tá? Vou já mostrar tudo que vem pra vocês. Isso aqui é pra colocar no dispenser de amaciante, tá? Vem também, então, leia o manual antes de usar. Então, gente, olha, vem essa chavinha aí específica pra você desparafusar esse... Esse parafuso grande, tá bom? E essa chave, gente, ela não é só pra isso também, não. Ela também é pra você nivelar a máquina, né? A máquina tem os pezinhos dela embaixo. Então, se a sua máquina, na hora de centrifugar, estiver batendo, você pode levantar a máquina e ajustar os parafusinhos embaixo, tá bom, gente? A gente aqui em casa teve que fazer isso, porque minha máquina, na hora de centrifugar, tava batendo. Vou já contar pra vocês, ó, e sai um parafusão enorme. Esses parafusos são parafusos de transporte, tá? Na hora que eu vou, pra quando for transportar a máquina. Então, tem que guardar, certo? Aí, depois você coloca o tapa-furos e fica tudo certinho, tá bom? Desse jeito aí, tem que tirar todos. E depois que eu fui usar minha máquina, gente, ela tava, na hora de centrifugar, batendo, sabe? Tipo sambano, sabe? Ela tava, tipo, em falso. Então, teve que dar uma ajustada no parafuso regulável que tem embaixo dela, tá? Então, é só, precisa de ajuda de duas pessoas pra parafusar. Aqui em casa foi de boa. Eu e meu esposo fizemos isso e deu super certo. Vem também esse negocinho aí pra tapar esse furinho que já vem nela. E é isso, gente. Então, gente, máquina instalada, graças a Deus. Ó, meu esposo conectou ali a tomada. Ele colocou uma tomada de 20 amperes. A gente tirou os parafusos, tirou os isopor. Ela é muito, muito pesada, gente. Tem que ser duas pessoas pra mexer com ela, tá? E eu vou mostrar aqui a conexão da mangueira. Essa parte aqui que não tem em volta, que é reta assim, ela é conectada aqui, tá? Na saída de água. E essa parte aqui que tem uma voltinha é conectada direto na máquina, tá bom? E essa mangueira é conectada aqui. Então, ficou assim, ó. Ela é muito linda, gente, graças a Deus. Eu tô super satisfeita que ainda tá meio bagunçado, porque eu tirei as coisas agora. Mas o próximo passo da instalação é você fazer a calibragem da máquina. Então, vamos ligar ela. Ela faz um barulhinho quando liga. E aqui você vai apertar nesses dois botões, temperatura e adiar fim. Aí vai aparecer esse C, B. Aí você clica em play. Ela vai começar a calibragem, tá? Ó. Ela vai começar como se estivesse batendo. Ó. Ó. Aí você deixa, gente, até finalizar, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, antes de usar, tem que fazer isso, tá bom? E essa calibragem tem que ser feita também quando você movimentar a máquina de lugar. Seja você ajustando a máquina, e ignorem essa bagunça, gente. Ou seja, também você transportando ela pra outro lugar, certo? E aí, gente, depois que ela apagar, tá pronta pra você usar e bater roupa. Depois disso é só usar, gente. Se ela, na hora que você estiver batendo, ela ficar fazendo barulho, como se estivesse em falso, é só você pegar e ajustar os parafusos que tem embaixo dela. Tem que fazer isso, tá bom, gente? Então, é isso, gente. A pecinha que veio azulzinha, eu conectei aí na entrada de sabão, tá bom? E é isso. É bem fácil de conectar. É só encaixar aí e fica perfeitamente perfeito. E é isso. A instalação da máquina, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você tiver qualquer dúvida, me pergunta. E o link pra comprar essa máquina, né, tá na descrição aí, com o melhor preço, tá bom, gente? Um super beijo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.